Presidente, só para deixar registrado, de forma muito clara e transparente, de que essa casa não chegou a acordo nenhum. Pode ter um acordo de um grupo aqui, de um grupo ali, de outro grupo acolá, mas que não é consenso esse tal de distritão. E como distritão não é consenso, via de consequência, o fundão, esses 3 bilhões e tantos bilhões, seja lá o valor que for, também não é consenso. Via de consequência, o que nós precisamos votar aqui, presidente, é a limitação de gastos. Eu acho que isso sim é essencial para que os gastos para os candidatos a deputado federal não sejam a estratosfera, ou seja, 5 milhões, 6 milhões, é inaceitável. Nós temos que ter um gasto razoável, até porque a população está de olho lá fora nos milhões e milhões que vão gastar nas campanhas eleitorais. Isso não é aceitável.